O Paulo, me explica um pouco o que representa isso, porque eu tenho certeza que os apoiadores, fora essa questão mais do espectro político e tal, quem realmente defende o governo sem esse tipo de atuação mais em Brasília, não viu com bons olhos essa reunião do Valdemar com o Fachin. Eu quero entender como é que você viu ela. O presidente de um partido se reunindo com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral? Para dizer que confia no sistema. Eu, sinceramente, ninguém espera que o Valdemar Costa Neto seja uma maravilha, não. Eu discordo uma frase que você falou aqui. Paulinho, Paulinho, só um adendo se reuniu com o Fachin para dizer que confia no sistema. É diferente do que o candidato do partido dele está dizendo. Isso, é a repercussão do caminho. Mas o que você falou aqui, uma coisa que eu discordo, Paulinho, é que o Valdemar Costa Neto é o dono da candidatura do Bolsonaro. Lógico. Não, não é. O dono da candidatura do Bolsonaro é o povo. O que é assim da candidatura do Bolsonaro ou o Valdemar, Paulinho? Você acha que o Valdemar é louco de tirar o Bolsonaro? Primeiro, não é o Valdemar. É o partido do Valdemar. O Valdemar é o presidente do partido. Segundo, o Valdemar Costa Neto fez um acordo. Ele é um veículo. Ele nada mais é do que um veículo. Assim como... E esse é um sintoma do sistema disfuncional partidário brasileiro, incentivado por uma distribuição de verba pública que eles mesmos aprovam, que faz com que você tenha 30 partidos no Brasil, ou alguma coisa do tipo. Então, dentre esses 30 partidos, ninguém sabe a diferença. Eu mesmo esqueço. Se o presidente Bolsonaro está no PL, no PS, no sei lá das contas, eu esqueço. Ninguém sabe. Se perguntar para qualquer brasileiro, ninguém sabe a diferença dessas coisas. Então, se desculpa, o Valdemar Costa Neto tem zero significado na candidatura do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é candidato muito antes de Valdemar Costa Neto. E já teve do lado de outro. Já teve do lado de pastor, no sei lá das contas. Paulinho, é lei eleitoral. Se o presidente do partido encrespar com a candidatura do Bolsonaro, ele pode sim passar a perna do Bolsonaro. Aí depende da convenção de cada partido. Agora a convenção, inclusive, já oficializou. Olha só, tem zero confiança no Valdemar. Mas o Valdemar, o pastor Everaldo, o fulano de tal, esse cara também é tudo a mesma coisa. E para o povo inteiro. Ninguém vota no Bolsonaro por causa do Valdemar. Isso não existe. Isso nunca aconteceu. Não, mas eu não disse isso. Olha só. Mas eu nunca disse isso. Eu não falei isso, Paulinho. Eu não falei que o povo vota no Bolsonaro por causa do Valdemar. Eu falei que o Valdemar vai liberar o numerozinho para o Bolsonaro. Ele quiser tirar... Ele que assina o númerozinho que vai aparecer na UNA para o Bolsonaro. Vamos ser pragmático. Pera, 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 pera. Partido tem partido. É uma agremiação política. Ela tem uma figura jurídica. Ela tem uma convenção. Agora o presidente Bolsonaro já fez a convenção. Ele já foi lançado. Enquanto não tiver sido lançado, o cacique do partido tem poder. O João Amoel tem muito poder dentro do Novo. O Lula tem muito poder dentro do PT. E por aí vai. Mas não é assim. Não é o presidente do partido que decide amanhã que não vai ser candidato. Se fosse isso, o PSDB não estava nessa pancadaria interna. Eu entendo. Se o Sr. Simone Tebbet não estava sendo ameaçado o tempo inteiro na candidatura dela. Não funciona assim. Não funciona. Não tem dono. O dono da candidatura do Bolsonaro são os eleitores que votam no Bolsonaro. E aí ele pode escolher o partido que ele quiser, como pode. Pegou ali o menu, onde todos os partidos são iguais, têm o mesmo gosto. Escolheu um e falou. O que você me dá? Eu posso controlar esse partido? Posso fazer as coisas do meu jeito? Ah, sim, senhor Bolsonaro. Claro, eu vou saltar de 30 para 70. Ah, maravilha. Então foi lá, cumpriu o acordo. O acordo é esse por enquanto. Confiar no Valdemar. E te digo, pode ser que o Bolsonaro nem complete o mandato nesse partido. Muito bem.